Olá pessoal, essa terça-feira foi de aumento de nebulosidade aqui na cidade do Rio e declínio das temperaturas por conta da passagem de uma frente fria pelo oceano. Então hoje a máxima foi de 32 graus em Irajá, declínio em relação a ontem que foi um dia bem quente, máxima registrada de 38 graus, e também a gente teve registro de chuva fraca na zona oeste da cidade agora no período da tarde. Para essa noite, permanece a previsão de chuva fraca em pontos isolados, ventos moderados podendo ser ocasionalmente fortes, passar um pouco dos 52 km por hora, e amanhã permanece esse mesmo cenário, bastante entrada de umidade do oceano, céu nublado a encoberto, chuva fraca a qualquer momento do dia, podendo ainda ser pontualmente moderada, principalmente no período da tarde, e as temperaturas chegamos novamente em declínio, com a ação prevista de 29 graus. Se vocês querem saber mais, sigam nossas redes sociais e baixem o aplicativo Corpo Autorrile.